A biodança é uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS e é o tema de hoje aqui no Nossa Saúde. Ela usa a música, a dança, as emoções para melhorar a qualidade de vida ao buscar o equilíbrio emocional e fisiológico. A técnica foi criada na década de 60 e hoje está presente em mais de 30 países. Vamos saber mais? Então, fica com a gente! A nossa convidada hoje é a doutora Elisabeth Chirain, professora, médica da família e facilitadora de biodança, o nosso tema de hoje. Doutora Elisabeth, muitíssimo bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Muito obrigada por esse convite. Estou bem feliz da Rafaela estar aqui me entrevistando e eu poder contar um pouco mais e levar para mais pessoas o conhecimento dessa prática que é fantástica. Que legal! E eu também estou muito feliz em te receber e a gente bateu um papo gostoso aqui sobre biodança. Que delícia, né? Deu até vontade de dançar. A biodança foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Desde quando isso? A biodança foi em 2017. E de lá para cá, como é que a gente pode avaliar a presença dela, por exemplo, em Santa Catarina? Existem quantos grupos? É bem difundida? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, é muita dificuldade ainda com relação à aplicação como prática integrativa. Nos locais de atuação, que seria junto à saúde, ou até escolas como prática de saúde, nos órgãos públicos, é bastante difícil a inserção. A gente consegue, mas sem remuneração, né? Tudo com um trabalho desse jeito. E o que acontece é que muitos fazem o trabalho, como eu fiz durante muito tempo, eu agora sou aposentada, mas fazia já antes de ser reconhecida como prática integrativa, um trabalho durante o meu horário de assistência na atenção básica, na saúde comunitária, no posto de saúde. Então, é assim que funciona, né? Não é que melhorou, mas pelo menos tem um reconhecimento do Ministério de que é uma prática onde os governos municipais, estaduais, podem investir, devem investir. Ou seja, ela é reconhecida, porém ainda tem uma longa caminhada para que isso se efetive, para que realmente a oferta seja feita nos postos de saúde e a população tenha acesso. a essa prática, seria isso? É, bem assim. Caminhada a um, mas não desistam! Não, 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 tá? Estamos seguindo. A pandemia nos fez dar uma parada, mas estamos seguindo. Existem hoje mais ou menos quantos grupos de biodança no Estado? Dá para a gente ter uma ideia? Entre públicos e privados, porque tem muitos grupos que são pagos, né? Em locais, outros, outros professores que não atuam na saúde pública, no caso. Mas atuam na saúde privada, porque a biodança eu vejo sempre como uma prática de saúde. Mas antes da pandemia nós tínhamos próximo de 30, 35 grupos no Estado todo, né? E com a pandemia deu uma parada. Alguns professores estão retornando, mas... Esse, no caso eu tomo o exemplo do meu grupo ali, né? Dos nossos grupos na costeira. Ele parou com a pandemia e a última normativa que o posto de saúde recebeu é de que os grupos podem começar, né? Podem ser retomados progressivamente, mas nada que leve a contato físico. E a biodança a um metro e meio de distância não funciona, né? Então, a gente vai ver depois. Mas que bom a notícia que estão retomando. Essa já é uma boa notícia. Não como se gostaria, né? Sim. Mas só o fato de já ser permitido, de já começar esse movimento, de retomar essa atividade, já traz uma alegria, com certeza. E aí você falou do seu trabalho como facilitadora lá na costeira do Pirajubaé, aqui na capital. Como é que é esse trabalho lá na costeira? O trabalho lá começou em 2008. É um trabalho que me enche os olhos até hoje. Dá para ver a cara de alegria ao falar. Em 2008, eu estava terminando o curso de formação para ser professora de biodança. E aí o meu orientador disse, mas tu tens a faca e o queijo na mão, tu está num posto de saúde, tu trabalhas lá tanto tempo, a comunidade acredita e confia em ti, com vida, né? Para formar esse grupo lá. Mas era a minha primeira experiência. Eu nunca tinha lidado com aparelho de som e essas coisas todas, mas encarei. E foi um convite muito bem aceito. Até porque, na época, eu estava há muitos anos naquela comunidade, né? Já, e a credibilidade que eles tinham no meu serviço fez com que aceitassem um convite para uma coisa diferente. Porque as agentes de saúde diziam, doutora Bete, eu não sei o que é isso, mas se vem da senhora é bom. E aí convidaram a comunidade inteira. Tanto que no meu primeiro grupo chegaram 54 pessoas. É muita gente, é muita gente para um grupo só. Até me assustou, meu Deus, era meu primeiro grupo, eu não tinha experiência, mas elas, isso eu abria com elas, olha, vocês são o meu primeiro grupo, é assim. E foi muito lindo. Depois de seis meses, tinham 35, daquelas 54, 35 se mantiveram dançando, fazendo as atividades semanais durante os seis meses, que era o projeto inicial para eu escrever a minha monografia, né? De conclusão do curso da biodança. Então, foi um trabalho que deu esse start, e eu comecei e não parei mais, né? Consegui, já naquele primeiro grupo, a liberação da agenda de médica. Foi uma batalha, assim. Foram dias para ter esse reconhecimento dessa atividade diferente, porque as pessoas diziam, doutora Beth, agora não quer mais trabalhar, só quer dançar, né? Não quer mais ficar no posto de saúde. É. Até que os próprios colegas começaram, depois de um ano, um ano e pouco, começaram a encaminhar pacientes, olha, a biodança eu acho que vai te ajudar. E mandavam para o grupo. Então, colegas como o psiquiatra, o geriatra, o dentista, né? O pessoal da enfermagem. Reconhecendo, né? Reconhecendo que o trabalho era bom para a comunidade, né? Sim. E você falou aí, em seis meses, durou esse projeto para a sua monografia, mas depois você continuou como professora, como facilitadora. Nesse mesmo local, na costeira? Sim, sim. Sempre aí. A minha vida de facilitadora é lá. Sempre foi lá. Sim. E esse trabalho de monografia, foi qual o tema? Foi biodança, né? Mais focado em quê? E que resultados você obteve para o seu trabalho? Qual foi a conclusão que você chegou? Foi justamente a conclusão de que a biodança é um grande recurso terapêutico. isso na comunidade, eu sempre enfatizei muito com a comunidade e com a equipe de trabalho, de que grupos terapêuticos são muito importantes, principalmente para comunidades onde a demanda nos postos de saúde é muito grande. E a biodança foi um grande achado para mim, porque a gente atende muitas pessoas com grandes melhoras. E essa foi a avaliação que eu fiz durante esses seis meses. Apliquei um questionário de como elas estavam, então é uma avaliação mais qualitativa, não tem medidas, né? Mas de como elas estavam, como se sentiam com relação a diversos aspectos e depois dos seis meses elas repetiram o questionário e mesmo com depoimentos pessoais anotados, de coisas que elas mostravam, os resultados foram muitos. Questões de melhora de relacionamento familiar, a diminuição de remédios que se tornaram desnecessários, com acompanhamento dos médicos que faziam uso daquela medicação para aquele paciente. Então, diminuiu o uso de indutor de sono, muitos deixaram de tomar remédio para dormir porque começaram a ter um bem-estar, a se sentir melhor, a não precisar de tanto remédio. Pressão alta deu para diminuir a medicação de vários pacientes. Então, pacientes que tomavam muitos remédios foi se reduzindo e avaliando e continuou com aquela dose mínima necessária para aquele caso. Então, são muitas coisas. Cada grupo tem uma história assim. Uma senhora lá do começo, ela era muito medrosa e ela tinha indicação para fazer uma cirurgia e ela não ia de jeito nenhum. Depois de quatro meses, ela voltou dizendo ai, eu estou tão feliz, eu tomei coragem e marquei minha cirurgia. Sentiu do quê? Sentiu coragem. Sim, cirurgia do quê? Era de ombro. Cirurgia de ombro na época. Mas ela não queria, porque tinha medo da anestesia, da internação, de tudo. Sim. Então, mas se sentiu encorajada. E depois da cirurgia, quando pôde, ela voltou. A mudança é muito grande. Alguns chegam a dizer que parece uma magia que toma conta da gente. Porque é muito grande, é muito grande a mudança. Mas é muito bonito. Incrível ouvir esses relatos. Certamente deve ser bonito você ver, principalmente essa coisa de, porque hoje a gente é muito acostumado a qualquer dor, qualquer problema, procura um médico e toma remédio. Claro que sempre pontuando que tomar remédio muitas vezes é importante, faz parte. Porém, ter essas práticas complementares ajudam muito. E aos poucos dá para ir desmamando, como você acabou de relatar com muitos pacientes que tomavam remédio para a pressão alta, para isso, para aquilo. E que foram diminuindo. Por quê? Porque tem a questão de se sentir melhor, do bem-estar, melhorar a autoconfiança, que é muito provável são os benefícios que a biodança traz. Não é verdade? Com certeza. Com certeza. E hoje, então, você falou que com a pandemia vocês acabaram tendo que acabar com os trabalhos. Hoje em dia, o grupo está indo e como é que está funcionando? Não, a biodança lá na costeira, nos postos de saúde, ainda não deu para retomar. Ainda não está. A gente está pensando em como viabilizar isso, né? É. O que eu tenho dito para as pessoas é que vamos esperar. Final de ano, carnaval, está tudo ótimo agora. está tudo indo para uma coisa muito boa de que a gente talvez possa voltar em março. Mas vamos esperar os resultados das aglomerações maiores e ver se realmente tudo continuar como está agora, em março, a gente vai retomar. Sim, que maravilha. Vamos ficar aqui na torcida. Nesse grupo de pessoas que vocês trabalham, você falou que começou com 54, depois foi para 35. Quais eram as maiores queixas das pessoas que estavam ali e que estavam procurando a biodança? Ah, naquele grupo lá, pelo menos essa minha experiência, e mesmo nos grupos particulares, que uma vez eu fiz uma tentativa, mas não... Eu gosto de trabalhar com a comunidade mesmo, né? Mas as buscas são principalmente por questões mentais, saúde mental. Eu quero melhorar o meu bem-estar, eu não estou dormindo bem, eu estou ficando triste, eu estou com depressão. E eram encaminhados pacientes com outras doenças, né? E que também se beneficiam com qualquer coisa, qualquer... Não é que vai curar, não cura, né? Mas melhora muito a sensação de bem-estar. A pessoa se torna mais empoderada, mais corajosa, a autoestima, como tu lembrou, isso aí é bem importante, é bem marcante. Mas são todas as coisas. impacta na saúde como um todo. Doutora, a gente faz uma pausa agora, vamos para um intervalo e na sequência a gente volta para mostrar também como é que é a biodança lá na costa de dentro aqui em Florianópolis. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta e seguimos o nosso bate-papo com a doutora Elisabeth Chiraim sobre biodança. Como é que funciona a dinâmica da biodança, doutora Elisabeth? Os grupos, a maioria deles, porque tem várias, depende muito do tempo disponível, do local que tu tens, do número de participantes, mas os grupos, eles levam de duas a três horas. O ideal é ali, duas horas e meia, cada grupo e é um grupo semanal. O primeiro momento do grupo, o que a gente faz é uma roda verbal onde as pessoas que podem sentam no chão. A gente pede muito para se ter esse contato com o chão. Quem não pode, porque tem muitas pessoas com problemas de quadril, de joelho, aí ficam em cadeiras. E ao longo das semanas, muitos vão se atrevendo a fazer a experiência e vão gostando de acabar sentando no chão em cima de uma almofada. E esse primeiro momento nós chamamos de roda de intimidade verbal. É uma roda onde as pessoas contam como é que passaram a semana, principalmente falando a partir da aula passada. O que a aula passada me tocou, deflagrou, me motivou, como é que eu estou? E o grande treinamento dessa roda verbal é de falar de si mesmo. então é falar na primeira pessoa, contar a sua história e não a de outros. E também o outro grande exercício é ouvir sem julgamento. Isso dá essa, autoriza quem está na roda a falar porque não vai ser julgado, é a experiência dele, dela, então é muito, bem importante esse momento da aula de biodança, da sessão. é aula e sessão porque a gente aprende e vivencia, né? É uma troca de experiências onde de repente a sua dor é a minha dor também. Justamente. Você se identifica com o outro, você diz, nossa, não sou só eu, então essa partilha é muito rica, né? É. E aí nós temos um intervalozinho, geralmente, outros não fazem, depende do tempo que se tem, e nós lá na costeira começou um lanche compartilhado que no fim virava um banquete compartilhável e eu fui dizendo, gente, não precisamos de um lanche tão gordo agora nesse horário, vamos diminuir, vamos cuidar da saúde também aí, né? E depois, então, a gente ia para o momento vivencial, propriamente dito, com música. Então, assistindo até o vídeo da musicoterapia, eu vejo a força, me reforçou, a força que a música tem para ocasionar isso tudo que a biodança faz. Nós precisamos da música, do grupo e da vivência que a gente se dispõe a aceitar junto que o professor sugere, né? A música provoca movimentos, então, a música, o movimento e a presença de outros, o grupo em si, são os três fatores que mobilizam e provocam toda essa sequência que temos nas aulas. Então, a gente segue uma curva, usamos, ativamos um pouco as pessoas com caminhares, com exercícios diferentes e depois diminuímos as músicas, elas se tornam um pouco mais lentas, onde a gente muitas vezes pede para fechar os olhos, entrando quase num semi-transe e depois a gente começa a colocar outras músicas mais ativas de novo para as pessoas poderem ir embora, porque se ficarem naquele estado, alguns vão de carro, outros têm que atravessar a avenida. Tem que estar desperto. Tem que estar desperto. Então, a aula é essa, basicamente. E que tipo de música vocês utilizam? Alguma música em específico? quase todas as músicas que existem, todas as músicas que não sejam metaleiras, que não sejam só de metal. Então, a gente chama de músicas orgânicas. São aquelas, o próprio criador da biodança, o Rolando Toro, ele define como músicas orgânicas que provocam, que nos tocam, músicas que nos fazem sentir nós sentirmos bem. Então, essas músicas orgânicas podem ser um rock, podem ser uma música clássica, podem ser uma balada, podem ser qualquer música. Tem muita música brasileira gostosa que a gente usa, muito, mundo afora. A música brasileira é muito aplaudida, muito usada, porque ela deflagra essas emoções, né? E a biodança lida justamente com isso. Nos faz tanto bem porque o que que nós queremos? Atingir, na verdade, é aqui no sistema límbico hipotalâmico, né? Fazer com que as nossas emoções sejam boas com reações viscerais, reações corporais, que vão nos fazer melhorar a saúde, né? Então, meu viés é sempre a saúde, mas melhora tudo, né? É o momento que a pessoa se entrega, né? É o momento que a pessoa se entrega para aquilo ali, ela está inteira ali, ou seja, ela esquece todos os seus problemas do dia a dia, todas as suas tarefas e está ali naquele grupo realmente se entregando para aquele prazer daquela música, daquela dança, daquele contato com outras pessoas. Realmente, a energia também deve ser maravilhosa, né? Sem dúvida. é muito bom. A nossa equipe, ela foi até a costa de dentro aqui na capital para saber como é que funciona o grupo de biodança por lá e que tipo de resultados as pessoas têm percebido. Vamos ver? Uma roda de vivências com música que entra além dos ouvidos e com movimentos que comunicam e fazem perceber a vida. Uma roda afetiva, acolhedora e saudável. A Rúbia pratica biodança há mais de 20 anos. Na roda, ela descobriu um novo olhar para a vida e fez amizades especiais. E é interessante porque na biodança, depois, conforme vai rolando os interesses, mas a gente não se apresenta com o que faz onde trabalha, se eu tenho casa ou não tenho casa, o que eu faço. É uma coisa muito vivencial. Então, a gente passa a gostar das pessoas, esse interesse pelo que elas são e da mesma forma as pessoas em relação a gente. É um espaço de muito aprendizado de comunidade e da gente e até essa conexão com algo maior para viver a questão da natureza, da sustentabilidade. Isso tudo acaba trabalhando junto. A vida que está ali é das pessoas e de todo o planeta. A Suzana é a professora facilitadora do grupo. Ela dá aulas de biodança há mais de 20 anos. Aliás, foi aluna da primeira turma da Escola de Formação de Santa Catarina. Hoje, além dos grupos que ela atende, também é diretora da Escola Catarinense de Biodança. A biodança ela é um sistema e nesse sistema ela vai além de só proporcionar ao outro uma oportunidade de desenvolvimento. O próprio professor entra nessa formação de potencializar a vida que tem em cada um. Então, a dança para a biodança diz respeito a um movimento pleno de sentido. É resgatar uma expressão anterior à linguagem. E isso, de alguma forma, vai nos dando um bem-estar. Vai nos... vai dando oportunidade de nós resgatar a nossa verdadeira identidade. Vai fortalecendo as nossas escolhas pela vida. Pelo prazer, pelo bem-estar. a gente não trabalha conflito, não trabalha dificuldade, não põe o dedo na ferida. Não, a gente trata de pôr mais luz nesse espaço que já é, que já temos para celebrar. A Andrea está no grupo há três anos e conta que não perde os encontros por nada. Ela até se emociona. A mudança que você sente, certo? O que você sente quando vem e faz uma aula de biodança é maravilhosa, né? Inclusive, eu perco qualquer compromisso, academia, qualquer coisa, a gente dá milhões de desculpas para não ir, né? E aqui eu corro sempre e faço qualquer coisa para nunca perder, nunca faltar. E o laço que a gente cria com as meninas, né? É uma ligação que vai, eu não sei nem explicar, mas é uma coisa tão verdadeira, sem palavras, sem, certo? É muito intenso e muito bom. A Suzana completa. Porque a biodança tem como principal via, né? Intermediadora dessas relações o desenvolvimento da nossa afetividade, dessa condição humana de fazer vínculo, de nos sentir pertencente ao outro. Toda essa teoria que nós somos parte do universo, a gente vivencia, a gente tem a música, o movimento para que a vivência aconteça. E essa vivência, ela é o que nós temos de mais precioso, Que é de cada um, de cada um de nós. A gente viu ali na reportagem, O grupo de biodança lá da Costa de Dentro, na capital, e a gente percebe nas pessoas um florescimento. Como é que se dá esse processo por meio dessa prática? Isso é, eu acho que está toda a teoria da biodança. O Rolando Toro, esse chileno maluquinho lá dos anos 60, que sistematizou toda a biodança, ele diz que todos nós, cada um de nós, nasce com um potencial genético. Então, todos temos isso quando nascemos. E vai depender de como a gente é criado, conduzido ao longo da nossa vida para que a gente desenvolva ou não, ou abafe, reprima, esse potencial genético. E aí, ele diz que todo esse potencial basicamente é estimulado, ele aparece através de cinco canais de expressão. São cinco linhas de vivência, que é a vitalidade, que tem tudo a ver com esse ímpeto de viver, com essa alegria de viver. A sexualidade, que tem a ver com o prazer de viver, prazer das coisas cotidianas, prazer de estar aqui, prazer de comer uma fruta. Então, é o prazer. A terceira linha é a criatividade, é a capacidade que a gente, cada um de nós, tem de renovar a sua vida, de resolver soluções, achar soluções, resolver problemas. A afetividade, que é a linha de vivência que nos leva a esse encontro com o outro, a nos tornarmos mais solidários, a nos deixarmos afetar pelo outro, e também afetarmos o outro, que toda relação gera isso. E a quinta linha é a linha da transcendência, que é a transcendência é essa busca pela harmonia que todos nós buscamos, todos nós corremos atrás. Ou seja, por rituais ou por religiões, e na biodança a gente busca isso no encontro com o outro, consigo mesmo, com a natureza. Então, esses cinco canais de expressão nos levam a essa integração orgânica, mental, e aí a gente passa a pensar, sentir e agir conectadamente, nos dando esse florescer, como estou falando, do prazer de viver. É muito bom. De repente, uma pessoa que chega lá mais cabisbaixa, mais sem vontade de viver, ou sem alegria de viver, sem vitalidade mesmo, acaba, então, sendo estimulada, porque a biodança trabalha, como você falou, com esses cinco canais de expressão que são fundamentais para que a gente tenha uma vida boa, com prazer, com harmonia, bem consigo mesma, e, a partir daí, muito provável, com mais saúde, não é mesmo? Com certeza, é muito bom. E eu fiquei com vontade de dançar, de participar do grupo, e aí eu quero saber também, me ocorreu aqui que a gente já fez uma entrevista sobre a dança circular, também é outra pique, qual a diferença da biodança, rapidamente, assim, só para a gente entender a diferença entre a biodança e a dança circular? Danças circulares, eu sei muito pouco, eu participei de umas duas rodas, mas a dança circular, ela tem uma outra outra metodologia, que é só a roda, praticamente, em que todos fazem os mesmos passos, para um lado, para outro, em torno, geralmente, de uma mandala, então, tem músicas que levam a passos, ou mais acelerados, ou menos, mas não é a expressão individual, é só aquela expressão coletiva ali, naquela roda, geralmente, de mãos dadas, e é diferente, eu não saberia dizer mais da dança circular. E a biodança, provavelmente, uma dança mais, é mais a expressão do eu, então. A biodança, ela usa essa metodologia vivencial, de que a gente vive os processos, entra em contato com os seus processos, com as outras pessoas, nos encontros, então, eu já experimentei muitas piques, muitas, e eu vejo a biodança como a mais abrangente até agora, é muito bom. Então, quem puder, que tiver biodança aí na sua cidade, tal, que entre em contato, porque, certamente, faz muito bem, traz muitos resultados, adorei o nosso bate-papo, adorei conhecer um pouquinho mais sobre a biodança, fiquei bem curiosa, como com todas as piques também, acho tudo incrível, acho que, realmente, é uma promoção da saúde, uma melhoria da qualidade de vida, onde você é considerado, o ser humano é considerado como um todo, né, então, isso acho que faz muito sentido, cada vez mais sentido. Doutora Elizabeth, muito obrigada pela sua participação aqui, um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, até mais. Até mais. Vamos encerrando nossa saúde a você, obrigada pela audiência, e a gente se vê no próximo programa com muito mais informações sobre saúde pra você. Música 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 Música